Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, graças a Deus. Hoje 8 de fevereiro de 2024, estamos aqui no sítio Taquara, Taquara de Altinho, Altinho Pernambuco. Eu sou o João Daniel e vamos para mais um vídeo para o canal Riqueza do Interior. Então minha gente, já vou pedindo a vocês aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like, compartilha minha gente, compartilha e vem fazer parte da família Riqueza do Interior. Então minha gente, estamos aqui no nosso terreno, na mini chácara e vamos mostrar a continuidade do nosso muro, tá certo? O Nilde já está ali pegado, ali está a Eliana. Então minha gente, mais uma vez aqui e vamos compartilhar com todos vocês aí, tá certo? Mas não se esqueçam de deixar aquele like, compartilha minha gente, compartilha e vem fazer parte dessa família Riqueza do Interior. Então minha gente, vou mostrar o Nilde ali, já deu uma adiantada boa aqui, ó. A evolução está boa, minha gente. Do nosso muro para em breve, com fé em Deus, a gente colocar arame, tá certo? Vamos lá, conversar com o Nilde. Dei uma adiantada aqui também, minha gente. Mais uma vez, coloco massa ali para o Nilde e tijolos e depois vem para aqui, ó. Pode observar, está ficando daquele jeito, graças a Deus. Olha a parte interna, minha gente. Ó. Está ficando bacana, viu? É isso aí, minha gente. Vamos ali conversar com o Nilde. Vamos lá. 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 Nildo, tudo bom, Nildo? Tudo bom, graças a Deus. Na batalha. E apoio. É isso aí, rapaz. Aqui estou tentando criar este desenho aqui nessa pedra. Uhum. Vai ficar um pouco meio inclinadozinho aqui, mas na outra eu... Certo. E está bem adiantado, né, Nildo? Ah, sim. Graças a Deus. É, graças a Deus, rapaz. É verdade. Vamos devagarzinho. Tem uns cantos que tem umas pequenas dificuldades, que tem umas pedras, tem umas coisas, mas... Uhum. Tem locais que vai ter que quebrar a pedra também, né, Nildo? Exatamente, é. É, minha gente. Aqui, ó. Eu vou ter que criar tipo uma basezinha aqui, ó. Uhum. Para dar a altura dessa pedra. Aqui eu passar afiado, entendeu? Certo. Eu vou criar ela assim. É aqui. Está ficando show de bola, rapaz. Eu posso fazer o contrário, puro. E o pé de acerola está bonito, né, Nildo? Tá. É, rapaz. Graças a Deus, está uma coisa linda aqui. Graças a Deus. Logo, logo, já está flutuando aí. É verdade. Entendeu? É. Logo, ele vai começar a botar os frutos. É verdade. Mais tarde, vamos aguar. Se quiser. Mas parece que vai aguar já viu, viu? É verdade, Nildo. Está bem bonito para chover, viu? Vamos aguar na tarde. É. Ô, Nildo, e na sua experiência aí, os cachos de banana aqui? Estão se saindo bem. Está se saindo bem. Então, eu posso fazer uma banana. E ela também, ela é uma banana assim. Hum. Essa é a prata comum, né? Essa é a prata comum, não é isso? É. Certo. Ô, Nildo. E já mandar um forte abraço à nossa amiga Crede. Isso. Nossa amiga Frodo Dia lá de Caruaru e o Marcílio. Isso. É. Porque ele é pedreiro, ele é da área da construção civil. Sim. E ele até conversou comigo sobre a questão de quanto a gente iria deixar aqui na altura do muro. Sim. É. Que na base dele, 80 a 1 metro. Hum. É. Isso. Mas a gente deixou aqui com 60 centímetros. Não é isso? Isso. Então, meu amigo Marcílio, 60 centímetros. Tá certo? Depois a gente possa até... Aqui tem umas áreas que ela ficou com 1 metro e... Uma coisinha lá no... O casco terreno ele não é em nível, né? Uhum. Isso. Aqui nós jogamos um nível. Só que através desse nível que nós jogamos lá no final. Hum. Ele ficou muito baixo. Tô entendendo. Porque aqui por ser alto. Por aqui ser alto. Como ele entende, ele vai me dizer e vai ir. Uhum. Até ele informar também. Ela ia ficar tudo dentro do chão aqui. Pula o nível de lá. Pra zerar pra aqui. E você colocou o nível de mangueira, não foi? Isso. Justamente. Aí ele deu com uma fiada e meia aqui. Uhum. Aí ia ficar muito baixo. Não ia dar a altura que nós queríamos. Aí o que é que acontece? Aumentei mais fiada lá. Hum. Aí pra ganhar aqui. Aí tem canto que sai com... Ficou nesse padrão aqui pra cá. Todinho com 60. Com 60 centímetros. Isso. Certo. Aí de lá pra... Daquela estaca. Primeira, segunda, terceira estaca. Aí já tá com 80. Certo. Lá no final saiu com 1 metro. Tô entendendo. Entendeu? Aí aqui eu tô no padrão só de 60. Pronto. E assim, Nildo. Na... Na medida que as coisas forem melhorando. A gente possa até... Quem sabe no futuro nós não chegar aqui a... Eita, rapaz. Eita, rapaz. É verdade. É, porque aqui eu vou lhe dizer agora. Uma, duas, três, quatro. Vamos botar 5 fiadas aqui. Uhum. Seria o ponto de chegar a esse nível. Uhum. Mais 5 fiadas aqui, nessa parte, né? Tô entendendo. Então, da forma que ele falou, a gente tá... No caminho certo, né? Que é de 80 centímetros a 1 metro. Então, meu amigo Marcílio. Lá de Caruaru, da Construção Civil. Aquele abraço. Tá certo. Aproveitando o momento também. Mandando um forte abraço ao grupo. Noê. Ao amigo Creito e companhia. Filho da nossa amiga Creide, rapaz. Um talento caruaruense, Nildo. Isso. Aquele pagode bem aconchegante. Uhum, rapaz. Que é bom demais, né? É, rapaz. É verdade. É muito bom, muito maravilhoso. Isso. E a gente fica feliz por saber que ele é filho de uma altinense, né? Que era daqui do sítio Serrarias. E é prata da casa, viu? É caruaruense, mas também se sente altinense. Correto. Uma vez também que tá sempre se apresentando na nossa cidade. Isso. É, em breve vai tá lá em altinho o grupo Noê. É. Então, minha gente. Quer dar uma olhadinha lá no Instagram, tá certo? Acompanha os meninos que os caras são bons, viu? Os caras são férias. É verdade. Os caras são bons. Então, nossa amiga Crede, mais uma vez. Muito obrigado, amigo Marcelo. Pelo presente para o canal Riqueza do Interior. Então, minha gente. Depois a gente volta, né, Nildo? Mostrando o resultado final aqui. Nildo ainda vai quebrar pedra. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Então, até daqui a pouco, minha gente. O trabalho continua. É. É. É, minha gente. Olha o Nil do Pacaia aí, ó. O Nil do Pacaia, minha gente. Na marreta o cabo é bom, viu? Não é isso, né? É. Olha aqui o que ele já quebrou. Aqui vai servir de base, viu, minha gente. Aí, ó. É. Tudo se aproveita, né, Nildo? Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô com uma pedra grande. Tô com a base. Uhum. Tô com a base. Tô com a base. Tô com a base. Ligando a parede que eu vou fazer. Verdade. Ô, Nildo, quem não tem as manhas... É verdade. Olha. E assim. Eita, minha gente. E agora mudou o tempo, né, Nildo? Olha aí, pessoal. É verdade, rapaz. É. Ela levou uma pedra boa e agora não é. Facilita, né, Nildo? Sim. É isso mesmo. É porque realmente não tinha como fazer a parede, não é isso, Nildo? Se não tirar ela. Se não tirar ela. Se não tirar ela. Agora um cafezinho no intervalo de um cafezinho, né, que é de lixo. Não, bula fica não. Fica não. Eu vou improvisar o copo, minha gente. Isso. Ó. Ó. Ó aqui, ó. Aqui é assim. Aqui é aquele coração de mãe. Aqui é nordeste. Eita. Aqui é por dentro do mar. Até porque quando nós estamos com calor... Toma café. Ó, quando nós estamos com calor, muita gente toma sorvete, toma água, toma café para esfriar. Agora quando eu estou com frio, eu tomo sorvete para esquentar. Aproveitando o momento também, mandando um forte abraço ao amigo Sete Samuel, né Eliane? É verdade. A gente fez um trabalho com ele. A todos os filhos. A Eliane Duarte. A Eliane Duarte. Aquele abraço, tá certo? Enfim. A todo mundo aí que está seguindo o canal Rio de Janeiro. E não esquecendo o seu José Inácio, viu? Olha. Seu José Inácio, padrinho do canal de Rio de Janeiro. Nosso padrinho. Um forte abraço lá de Santo André. Tá certo? A amiga Crete também, que é a madrinha, né Eliane? É verdade. A gente só tem a agradecer a Deus. E devagarinho, ó. A gente vai chegando lá. Isso. E esse é o nível para cá, Eliane. Todo nível terácio. Vamos prato. É nosso. Ele tem um apetinho que está muito bom, muito maravilhoso. Muito, Eliane. É verdade. Muito bom. Um forte abraço a todo mundo aí. Tanto da gente que a gente não consegue... Sim, tem um abraço também para João Luís. Que estava hoje lá na biblioteca fazendo trabalho com o Emre. Sim. E ele falou que o sonho dele é vir aqui na Mini Chacra. Seja bem-vindo. Vai ser um prazer, João Luís, receber você aqui na Mini Chacra do Piqueza do Interior. Viu? Fica sua mesmo, né Eliane? É. Muita coisa. E a Eliane já começou a aguar as plantas, minha gente. Vai lá para o seu lado. Mesmo nublado. Mais. Ó. Olha o prazer aqui, ó. Olha o prazer aqui, minha gente. Olha que benção. Seca mais. Seca. Pé de cana. Tá bonito. Olha, Leandro. Depois tu joga uma aguinha por cima, viu? Pé. Pé. Por favor. É bonito demais, né Eliane? Torceira de cana. Bom. E aqui tá quente, minha gente. Pé de mamão. Pézinho de mamão. Pézinho de mamão. Minha gente. Manda um pé de mamão. As folhas vêm ficar assim, ó. Eu digo porque é uma planta que tem leite. É porque tá quente, viu? É. É, mas papai do céu tá providenciando aí uma chuva pra nós. É isso? Verdade. Ó, aqui ficou bem aguadinho, ó. Agradecer também a Armando, que veio aqui aguar nossas plantas, minha gente. Eu peguei uma escala, né Eliane? Escala de três dias, né? Isso. Aí por conta disso não teve como a gente vir pra cá. Embora tá com uns dias que a gente não aparecia aqui, né? Verdade. Mas hoje a gente retornou pra dar continuidade ao nosso muro. Ô, Nildo, agora teve um convite que você me fez. Sim. Eu recusei e parece que eu tava adivinhando. Olha, minha gente, o Nildo me chamou pra almoçar na casa dele hoje. Uma vez que eu tirei direto. Mas, meu amigo, quando o cara chegou, sabe o que era que tinha preparado lá? Diz aí, Nildo. Rapaz, tinha o girimum. Ave Maria. Quando eu falei aqui, ele só não derrubou a parede que eu tava fazendo porque ele não foi, viu? Porque sempre a minha esposa gosta de colocar um girimumzinho em verdura e essas coisas. vezes ela gosta de botar um girimumzinho que eu não gosto. E é, Nildo? Apesar que meu grande amigo, não sei o porquê, rapaz. Dessa desculpa dele não gostar de girimum. Rapaz, isso é crise de infância, viu? E é, né? Isso é trauma de infância. Ô, meu Deus. Mas tão bom que é, rapaz. É tão bom. Diga, Nildo. Nildo, meu, esse pé de abacata aqui tá aproximando de sete. E é? É, no tronco dele, olha. Tá vendo? Tô vendo? A raiz dele tá toda de fora. Deixa assim. Pronto, eu vou fazer o seguinte. Vou afastar essa coisa aqui. Olha aquela católica. É. Tá bonito. Tá. Olha aí, minha gente. Vou colocar uma terrinha no tronco dele. Ele tá bonito e tá merecendo, viu? Exato. Ó. Pronto, minha gente. Já coloquei a terra. Fui ligeiro. Foi. Um monte. Olha aí, minha gente. É. É, Nildo. Coloquei terra e ao redor fiz essa base, né, Eliane? Verdade. Pra água não ir embora, né? Isso. Depois a gente coloca mato pra conservar a umidade, né? É. É importante. E vamos arrancar uma canceira daqui a pouco, hein? Vai. Tô. Pronto. E já tá começando alguns pingos de chuva, minha gente. Chuva. Graças a Deus, viu? Por mais que a gente agoie, mas nunca é igual quando o Papai do Céu manda, minha gente. Olha, fechou o tempo de vez aqui, ó. Graças a Deus. Minha gente. Olha que coisa linda ali, ó. Só o Papai do Céu, minha gente. Pra nos proporcionar, ó. Nos proporcionar essa riqueza. Uma benção. Uma benção. Começando a chover. A Eliane tinha acabado de agoar, minha gente. Mas, Papai do Céu, é maravilhoso. Como sempre. Então, ó. Fechou o tempo, minha gente. E a gente tá aqui pegado na batalha, viu? Uma benção. Tava muito quente, como eu falei anteriormente. Eita, rapaz. O pezinho de caju aqui tá sufocado no mato, minha gente. E vamos dar uma limpadinha aqui, ó. Esse é o caju precoce. Vamos desafogar o camarada aqui, que ele tá no mato, rapaz. Mas em breve, minha gente. A gente vai passar a inchada aqui em tudo. Fazer aquela limpa. Tá certo? Que o tempo tá corrido. Tá lindo. Muito mato grande aqui, minha gente. Pé de abacaxi, ó. Muito bacana. Que vem a chuva, com fé em Deus. É, Nildo. Que riqueza, né? Começando a chover. E o homem é bom no café, viu? Tem um cafezinho. Rapaz, a chuva pegada. Que riqueza. Que riqueza, mano. É. Bora, chega. Bora pro cafezinho. Agora vai ser na tampa mesmo. Que eu vou pegar o cano. Eita, fechou o tempo, minha gente. Olha aí, ó. A riqueza. Graças a Deus, Eliane. Cessar a aguação, viu? Pode parar aí. Pode parar aqui. Papai do céu. Papai do céu tá mandando chuva pra nós, minha gente. Eita, rapaz. É verdade, Nildo. Olha aí, minha gente. Mostrar em outro ângulo aqui pra vocês, ó. Como tá ficando o nosso muro, ó. Eita, que riqueza. Eita, que riqueza. Que benção, minha gente. Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Pézinho de goiaba ali, como tá, ó. Tá bonito, viu? E aqui, ó. Olha o pé de cana. É verdade. Olha a nossa região brejeira, minha gente. Olha as benças sobre a terra. Ô, Nildo, quer dizer que aqui já é uma região mais agresta, né? É, muito agresta. É, virou essa virada do outro lado aqui, aí se torna breje. Você pode ver que até os outros animais viram a cidade. E aqui é mais quente. Tá vendo aí, minha gente? Vivendo e aprendendo, viu? Olha o clima, minha gente. Mudou de vez, ó. Olha a riqueza, minha gente. Eita chuva boa, viu? Que bença, minha gente. Que bença sobre a terra pra todos nós aí, ó. Eita, terminando de fechar ali a parede. Né, Leandro? Uhum. Tá. Tá aí uma chuvinha a pouco tempo, como você viu aí. Só uma dada aqui. Vamos lá. Deus é Deus, viu? Dá pra... Ó. Eita. Eita. Que benção. Olha a fartura. Só precisa arrancar um, Daniel. É? É. Só esse. Olha que bença. Não quebrou nenhuma. Não. Não quebrou nenhuma, não foi? Não, não. Durante a madrurada, chuva, né Leandro? Verdade. Que ainda tá bem nublado, né? Foi. Olha. A chuvinha que deu foi. O início. O início. O início. O que vem pela frente. Olha aí como ficou. Então, minha gente, é um conselho aí, ó. Que a gente dá. Aquelas pessoas que tem um pedacinho de terra. Não desistam. Porque realmente vale a pena, né Leandro? Verdade. Aproveitando o momento também. Mandar um forte abraço a nossa seguidora lá de Caruaru. A amiga Sandra Valéria, tá certo? Um forte abraço. Ela disse, Daniel, as coisas estão muito caras na feira. Mas assim, minha gente. Alguns a gente até entende. E outras não. Outras frutas aí, legumes. É devido vir de muito longe. Então, minha gente. A gente agora vai conversar com o Nildo. Tá certo? Pra gente ir embora, né Leandro? Isso mesmo. Olha como tá o pé de goiaba. Eita, que riqueza. Pronto, minha gente. Já saímos dali. A Eliane vem aqui com as ferramentas. Arrancamos macaxeira, né Leandro? O pessoal vendo aí. Apenas... Eu tenho que dar uns 3kg de macaxeira. Isso. Então, ó. Finalzinho de tarde. O Nildo tá aqui aproveitando o restante da massa. Olha aí, ó. Andando uma cheia, né Leandro? Isso. Como a gente chama aqui. Aqui era uma casa de tapa. Até aqui agora cobriu os paus da casa. Aí o que que acontece? Quando eu criei a parede lá pro lado de dentro, a parede não era reta. Aí como aqui foi um... deu uma oportunidade de parede de tijolo. Aqui tá. Aí tem que encher aí pra depois dar o acabamento final. Deixar o reboque alinhado. como o patrão e o esfreguei gordo. É. Isso aí. Ô Nildo, muito obrigado, viu? Por nada. Deus abençoe grandemente. E que pra semana a gente tá aqui novamente. Se Deus quiser. É isso aí. Esse finalzinho de tarde, depois de uma chuvinha boa, né Nildo? Foi. Deu pra apagar a poeira já da terra. Isso. Aí. É isso aí. Então pra semana a gente tá de volta, minha gente. Se Deus quiser. Deus quiser. Eliane. Tchau, pessoal. É isso aí, minha gente. Então através dessas imagens, ó. Nesse lugar maravilhoso. Taquara de Altinho. Altinho Pernambuco. A gente vai finalizando esse trabalho, tá certo? Fiquem todos com Deus. E até a próxima oportunidade. Valeu, minha gente.